Oi gente, tudo bem com vocês? Esqueci de falar oi, lindosinhos hoje. Tô aqui pra mais um diário de reforma pra mostrar pra vocês como é que tá ficando a casa. Não mudou tanta coisa, acho que talvez pra vocês não pareça, mas pra nós já mudou muito. Os quartos, já foi retirado o piso, já foi corrigido o piso, mas enfim, vamos ver o que é possível pra mostrar pra vocês. Primo, ó gente, já foi retirado todo o piso, que a gente vai trocar, né? E já foi corrigido o piso também, só tá faltando aquele carto alto. Corrigi ele, pequeno tempo, porta, alguma coisa lá e que eles deixaram por último. E esta porta já foi fechada, que é a porta que dava plantada pro primeiro quarto, né? Que agora virou o nosso closet. O quarto aqui, ó, também já tirou todo o piso, já foi corrigido também. E tá assim, totalmente pilado. Ai, tô feliz, meu Deus. Aí aqui entrando no banheiro, ó, também as paredes já foram corrigidas pra entrar com o azulejo, ó. E, ó. Ai, meu Deus. Socorro, mamãe, o que tu quer? Não quis ficar lá embaixo me esperando? Pois você não quis, né, que eu tô? E aí já mexeram na parte elétrica, o que tava faltando. E agora é só colocar a piso, o investimento, enfim. A entrada do closet, ó. Que no último vlog talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu não filmava assim, ó. Mas agora dá pra entender melhor. Vou aprendendo aos pouquinhos, né? Eu não tô tão acostumada a gravar vlog assim. Mas tô gostando e vocês também estão a skin porta. Mas, ó, aqui que tá também toda a piso corrigida, aquela porta que eu mostrei pra vocês do outro lado. E basicamente, por enquanto, é isso que mudou. E aí, saindo aqui do closet, indo pro quarto, ó. A próxima mudança que vocês vão ver vai ser aqui. Que é nessa janela que vai surgir uma sacada. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha como é que tá por enquanto, ó. Por enquanto tá assim. O teto aqui que vai ser a laje dessa casa. Aquela porta do banheiro, né? Que é do segundo banheiro aqui de cima, que foi fechada. Que virou um banheiro só. E esse quarto aqui ainda tá sendo o tato da bagunça, né? Então, por enquanto, ainda não temos nada. A gente perguntou aqui do sótão, né? Que ele vai sair daqui, ó, gente. Dessa parte aqui vai surgir a escada em direção a lá. A lá é ótima. A gente vai fazer o cálculo estrutural com o engenheiro. E aí os arquitetos vão projetar pra gente direitinho. E aí sim vai começar o sótão. Porque eu tô super ansiosa, não vou de ouro. Lembrancada. Ó, eles também estão fazendo aqui um mini depósito. Já descascaram tudo, tiraram os revestimentos também. Que tudo vai mudar aqui. E esse é um banheiro menor, mas que ainda assim eu achei que ficou com um tamanho bom. É o banheiro social da casa, né? Lá no fundo vai ficar o chuveiro. Já tá aí os registros, né? Aí aqui mais pra cá vai ficar o vaso. E aqui vai ficar a pia. A princípio é bem isso que vai ter. Até o encanamento já tá preparado aí. Ah, e o que eu acho que eu mais recebi dúvida foi sobre a cozinha. Que é onde eu tô aqui agora. Que é relativamente pequena. Ó, essa é a nossa cozinha. E a gente ainda não começou a mexer nela porque a reforma da cozinha vai ser bem básica. Vai ser tipo, aqui embaixo já tava tudo no contrapiso. Então o piso ainda tá, ó, desse jeitinho. E aí a gente vai revestir, vai colocar o piso. E quando a gente for fazer isso, que a gente vai mudar o revestimento da cozinha. Eu ainda não pensei exatamente sobre o que eu vou fazer aqui. Então ideias de vocês também são muito bem-vindas. Mas uma coisa que eu quero muito é ter uma bancada aqui na cozinha de, provavelmente, de alvenaria. Eu acredito. Mas eu ainda não sei. Tem que conversar com os meus arquitetos. Pra muita gente que tá perguntando se a gente tem arquitetos. Sim, a gente já tem. Que é o pessoal lá do Estúdio M. Arquitetura. O Instagram deles vai estar passando aqui pra vocês. Se vocês quiserem conhecer o trabalho. Eles que estão fazendo tudo aqui junto com a gente. Estão nos ajudando em tudo. Muito obrigada, gente. Um beijão pra vocês. São três arquitetos super competentes que estão me ajudando aqui. Então, nos ajudando, né? O Pablo. Então eles também já nos deram algumas ideias. Mas a principal que eu quero fazer é de botar realmente uma bancada aqui. Deixa eu ver se dá pra você ter uma noção. Mas aqui tá o tanque. Né? Que já seria uma área de serviço embutida, ó. E isso é o que a gente tem de cozinha. Aquele vaso tá ali, obviamente. Por estar. O que foi? Filho? Vem com a mãe. Dá oi, beijão. Não precisamos lá, gente. Tá correndo, mãe. Eu tava explicando pra elas que a nossa ideia de fazer uma bancadinha aqui, né? Que seria de alvenaria, né? De alvenaria com um tampo de mármore. Alguma coisa. É. Porque sempre foi nosso sonho, né, amor? Ter uma dessas bancadinhas. E o Pablo gosta muito de cozinhar. Então ficaria mais prático pra ele. E até porque ele já me deu essa ideia algumas vezes. De a gente fazer uns vídeos de culinária pro canal. Com uma pegada mais diferente. Mais diferente, assim. Então talvez também fosse ajudar. Tudo que a gente tá fazendo aqui na casa é pensado mesmo pro nosso trabalho. Pro blog, pro canal. Então... E pro nosso conforto. E pro nosso conforto também, lógico. Mas isso é uma consequência. Na verdade, não vou ser hipócrita. Mais um dia de visitar a obra. Dia de alegria. Dia de alegria. Oi, amor. Dá oi. Tá feliz, amor? Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. E vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Aqui, ó. Acho que foi passado. Acho que é estranho falar que foi passado. Massa, ó. Tá ficando tudo branquinho. A mudança mais linda é aqui, ó. Tá nação de uma sacada. Ai, meu Deus. Essa é a laxinha da sacada. Está só no costinho. Olha que grande que vai ficar, gente. Até ali. E pra lá, vai ser um telhadinho que vai cair assim. Minha mão tá suja de maquiagem. Que vida de maquiadora é assim, né? É. Mor, como tu se sente vendo que a nossa sacada já tá sendo construída. Eu sinto que tá cada vez mais próximo da gente vir embora pra cá logo. Eu não aguento mais. É, na verdade ainda falta muito. Mas tá quase. E olha que incêndio. Ai, meu Deus. É muita emoção. Na frente é assim que ela tá. O visual dela. E eu tô muito, muito, muito feliz. Tô muito ansiosa. Mesmo, mesmo. Vocês não têm noção. E o muro, né? Agora a gente vai começar a ver tinta pra pintar, aquela coisa assim. E a gente optou por orçar o PVC mesmo. Eu vi que algumas de vocês sugeriram colocar madeira e tal. Só que madeira, né? Uma... O PVC já foi uma facada absurda. Eu vendi um rim na Deep Web pra poder pagar. A gente não vendeu ainda, porque a gente não pagou. Tá lá, ninguém quis comprar meu rim ainda. É, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no bloco de informações. Comprar meu rim, ó. O PVC já era absurdo. Já é absurdo de caro. A madeira é tipo, sei lá, uns quase... Cinco vezes mais absurdo. É, é muito mais caro. Não, exagero, mas é o dobro do absurdo, vamos dizer assim. É o dobro do PVC, a madeira. Gente, só pra vocês entenderem um pouquinho, que teve uns intervalos grandes, né? Entre as mudanças da obra. A gente parou a obra por uns 20 dias, porque o Pablo tava de férias, eu viajei a trabalho, ele foi comigo. Então não tinha como a gente cuidar da obra. E por isso ela teve que dar uma paradinha, mas agora a gente tá retomando com força total. Eu acho que semana que vem eu já consigo mostrar mais um update da sacada pra vocês. Então fiquem de olho. E a gente tem uma novidade muito legal que eu precisava contar pra vocês, que a nossa casa agora tem em Instagram. Então se tu gosta de ver, assim, as novidades da obra em tempo real, além de me acompanhar no Snapchat, que é Duda P. Poison, mas me acompanha também no Instagram da casa, que é arroba casa.10, tá? Lá eu tô postando as inspirações, tô postando as nossas ideias, e agora a gente vai entrar em fase de revestimento e eu quero compartilhar muito disso com vocês, assim, mais em tempo real. Então eu acho que vai ser o canal exato pra gente fazer isso. Deixo todas as informações aqui no box pra vocês. Depois do dia procurando a porta da frente, chorando pra almoção, pesquisando, gente, sério, gente, é muito pechincheiro, sabe? Então a gente passou em vários lugares que vende portas, mas a gente finalmente... achou, não, vou mostrar pra vocês. Já é uma que apareceu aqui várias vezes, só que a gente sempre ficava com o pé atrás porque ela tava muito cara, e hoje a gente conseguiu na Leroy Merlin um preço bem mais em conta. Essa aqui, muito linda, ó, pra vocês terem uma noção. Ela tem 2,30 de altura, não, 2,35 de altura por 1,30 de largura e ela é pivotante. Esses frisos de alumínio, ela é de alumínio também, da marca Lucas, eu acho. E aqui, finalmente, conseguiu comprar uma porta. Olha, gente, como tá essa casa. Tô super feliz. Ela tá tomando forma já, né? Nossa, Deus, vou mostrar o outro lado pra vocês. Tão cortando grama, né, então vocês desculpem já ali. Já com os frisos iguaizinhos da casa. Depois vai o guarda-corpo lá em cima ainda e vou mostrar pra vocês de dentro agora. E a sacada aqui, ó. Sem porta. Eu encomendei a porta, mas 30 dias pra chegar. E essa é a visão de dentro dessa cabra. Tô bem boa no tamanho. E olha como ela tá de cima. Os espelhos estão ali, ó. Pra colocar. Ai, estranhei todos os desafios da minha vida. Que eu morro de medo de altura. Tô aqui no sótão. Que vai mudar, né? Então, assim, tem pouca luz porque é tudo fechado aqui. Até a gente abriu com umas telhinhas, ó. Pra dar mais claridade. Mas é bem ruim de enxergar. Mas mesmo assim, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho antes. De começar a destelhar. Fazer todas as loucuras. Essa que é a parte que eu tô mais ansiosa desde o início dessa obra que você sabe. Vocês não vão conseguir entender muita coisa, mesmo com o flash ligado, tá? Mas lá são os beirados do sótão, né? Que vai subir mais ou menos 1,70 aquela área lá. Depois, quando eu abrir o telhado, vai ser bem mais fácil de explicar. Aí, aqui, ó. Aqui a gente tem o miolo do sótão, né? Que é a parte mais alta, ó. Que vai aí mais ou menos uns 2 metros, né? É, dá uns 3 metros de altura. Uns 3? Ah, tá. Não, vai ir, né? Mas agora quanto? Agora tem 2 metros e pouca. 2 e pouquinho. É baixinho, assim. Seria o ponto mais alto esse ponto aqui, né? E pra lá a gente tem aquela área ali também. Que vai subir, vai ficar 1,70 também. 2,20 tem o eixo aqui, mais ou menos. 2,20 o eixo mais alto aqui, ó, gente. Do sótão. Então, gente, aquele ali é o sótão. Sei que não dá pra mostrar tanto quanto eu gostaria pra vocês, porque tá escuro. Mas conforme for destelhando, vai dar pra ver melhor. E aí eu tento mostrar o máximo possível. Mas eu fiz questão de registrar ele cruzinho agora, antes de mexer, como ele tá, pra gente ir acompanhando o desenvolvimento. E em breve já teremos novidades com os revestimentos, como eu falei. Então, é isso, gente. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra postar esse vlog, mas como vocês viram, a obra ficou parada 20 dias, o que é muito tempo. Então, assim, demorou pra gente ver mudanças realmente acontecendo. Até quando eu comecei a editar esse vlog, eu achei que nem teria material suficiente, mas aí eu vi que já dava pra mostrar as mudanças pra vocês. E no próximo eu já venho com a garagem e com a sacada, provavelmente com porta. Se Deus quiser, porque eu não aguento mais. E eu até vi que no decorrer do vlog eu falei algumas coisas sobre a cozinha e tal, porque eu tinha gravado antes, né? Mas, na verdade, a gente já tem o projeto da cozinha bem assim em mente, o da sala, o do banheiro de baixo. Então, se tu não me acompanha ainda lá no Instagram da casa, dá uma olhadinha que lá tem todas as fotos de como mais ou menos vai ficar o layout que o Estúdio Ema Arquitetura fez pra gente, então a gente já tá super empolgado, porque já consegue visualizar um pouco mais as coisas, sabe? Mas por hoje é isso, e aqui eu encerro o segundo episódio de Diário da Obra e espero voltar muito em breve com novidades. Tá bom? Se tu gostou, não deixa de clicar em gostei pra eu saber que vocês estão gostando de acompanhar essa etapa especial pra gente por aqui e de te inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!